Boa tarde, minha senhora. Compras-te para a senhora dona Wanda Rodrigues? Com certeza. Pois olha, a minha patroa, como não está, pode entrar. Pode deixar ali os saquinhos em cima da mesa de sala. O jantar é ali ao fundo. É essa a preta. Sra. senhora, muito obrigado. É ela. Esta Wanda não é aquela que anda a viver à custa do dinheiro do leite das criancinhas? Olha, eu não estou com muito tempo para conversas, que eu tenho muita coisa para fazer. Tenho o jantar da minha patroa para preparar. Quanto é que é? Sim, senhora. Cuidado, cuidado. Faça favor, está aqui a faturar. 300 euros? Disparado. 300 euros por meia dúzia de saco? Olha, senhora, deve ser dos camarões e do champanhe que a sua patroa é comidou. Gente, claro. Pai, paciência. Vocês deviam fazer um desconto. Demoraram muito na entrega. Eu vou dizer à minha patroa para reclamar, porque isto não pode ser. Com certeza. Eu dentro de meia hora tenho um jantar para... Ai, meu Deus, ela vai-me cortar o pescoço. Eu depois quero ver como é que é. E vocês é que vão ver como é que é. Ai, 300 euros. Isto não dá, minha senhora. Como é que não dá? Passo lá outra vez. Isto vou passar. Diz não autorizado. Dê-me cá o cartão. Vou buscar outro. Não tem outra forma de pagamento. Dinheiro, por exemplo, faça o banho. 300 euros em dinheiro. Acham que alguém agora tem na carteira 300 euros. A sua patroa, por exemplo, o Gamu deve ter dinheiro bom. Ouça lá, vamos lá agora parar com esse tipo de conversa. Com certeza, minha senhora. Está bem? Temos de ser profissionais e a minha patroa não gosta deste tipo de conversa de cá em casa. Exatamente. E eu tenho de ter agora o jantar pronto dentro de meia hora, porque ela deve estar a chegar e depois vai-me camada. Desculpe, minha senhora. Sem dinheiro, sem pilinho, não há compras para ninguém. Está bem, mas agora não faltar as compras, porque eu tenho de fazer o jantar à minha patroa, porque senão ela despede-me, não é? Não pode acontecer. Se não há dinheiro, as compras voltam para trás. Está bem, mas eu tentei fazer o pagamento com os meus cartões e você disse que essa bocadinha aí não dá. Isso deve estar estragado para não em mim, que era as compras, senhora. Então pago. Eu vou ter que fazer o jantar. Não vai, não, 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 não. Por amor de Deus, conta lá, você agora está a ser um bocadinho insensívelzinho. Olha, desculpe lá uma coisa, imagina que a minha patroa chega à casa e eu não tenho um jantar pronto e ela manda-me embora. E a minha vida, como é que vai ser? Tenha paciência, minha senhora. Eu não sou a Santa Casa. Olha, mas desculpe lá, não está a ser muito insensível, que não está a chegar às copras.